Seção 7ª Das Diárias e da Ajuda de Custo Artigo 98. Ajuda de custo ao funcionário, que passar a ter exercício em nova sede, a conta do Estado, destina-se à compensação das despesas de transporte, pessoal e familiar, inclusive bagagem e imobiliário. Parágrafo único. O valor da ajuda de custo, será fixado consoante critérios estabelecidos em regulamento baixado pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 99. Não se concederá ajuda de custo ao funcionário. Inciso 1º. Que, em virtude do término de mandato eletivo, reassumir o exercício do cargo. Inciso 2º. Posto à disposição. Inciso 3º. Transferido ou removido a pedido, salvo-se por recomendação médica. Artigo 100. Sem prejuízo das diárias que lhe coberem, o funcionário, obrigado a permanecer fora da sua sede, por motivo de serviço, por mais de 30 dias, receberá uma ajuda de custo no início e outra no final do período, iguais a um mês de vencimento. Artigo 101. O funcionário restituirá ajuda de custo quanto não se transportar para nova sede nos prazos determinados, ou, quando, antes de terminada a incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o cargo. Parágrafo único. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo, quando o regresso do funcionário obedecer a determinação superior, ou por motivo de saúde, ou ainda, por exoneração a pedido, após 90 dias de exercício na nova sede. Artigo 102. Ao funcionário que se deslocar temporariamente da respectiva sede, a serviço, conceder-se-á o transporte e o pagamento antecipado das diárias, a título de indenização das despesas de alimentação, estada e deslocamento. Parágrafo único. Sempre que o funcionário tiver que se deslocar de sua sede, por convocação do órgão médico oficial, ser-lhe-á assento agudo igualmente assegurado direito ao transporte e ao máximo de 0,3 diárias. Artigo 103. A tabela de valores de diárias, será fixada por decreto do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 1º. As diárias serão calculadas por período de 24 horas, contadas da partida do funcionário, considerando-se como uma diária, a fração superior a 12 horas. § 2º. A fração de período, será contada como meia diária, quando inferior a 12 horas e superior a 0,4 horas. A darauf que o Hodis sede é logo,akh runwayado. Para que o como uma nyquilÇa é o uso da tarefa? A dwa rí, a 3a têm 0,4 horas. Obrigado.